Ela é a estrela do horizonte Que brilha a todo instante Em cada olhar o prazer O seu sorriso é puro e valioso É a menina de ouro A conquistar audiência em todo lugar Ela é sempre assim Como flor de jasmin em única estação Ela é a essência dessa canção Tami, Tami de Calafiore Tami, alegria de sua norte Tami, Tami de Calafiore Tami, uma estrela sempre a brilhar Tami, Tami de Calafiore Tami, alegria de sua norte Tami, Tami de Calafiore Tami, uma estrela sempre a brilhar Sua alegria É a arte que vem do coração Que inspira e alimenta A emoção Aos acordes do violão Ela é sempre assim Como flor de jasmin em única estação Ela é a essência dessa canção Tami, Tami de Calafiore Tami, alegria de sua norte Tami, Tami de Calafiore Tami, uma estrela sempre a brilhar Tami, Tami de Calafiore Tami, alegria de sua norte Tami, Tami de Calafiore Tami, uma estrela sempre a brilhar Tami, uma estrela sempre a brilhar Tami, uma estrela sempre a brilhar Obrigado.